E por favor não me pergunte mais Eu só quero para me ver de paz Não me obriguem a me suicidar A minha tafunda quebrou O meu comprimento que ele Quatro, eu só canto Quatro, eu só respiro Quatro, a minha vida vai quebrou Na tua casa eu não me entendo mais Tua família se me morre ou se vai Não quero ser muito capricho de eu Eu quero mesmo que eu A minha hora ainda não chegou Eu sou livre como um passarinho No relato mesmo é de voar sozinho Eu quero mesmo que eu quebrou Porque eu só fiz o tempo Quatro, eu só canto Quatro, eu só respiro Rock e roll A minha vida vai quebrou 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 O que eu sou livre como um rock e roll A minha vida vai quebrou A minha vida vai quebrou O que eu sou livre como um rock e roll Porque eu sou livre como um rock e roll Porque eu sou livre como um rock e roll Eu só transo Rock and roll Eu só respiro Rock and roll Eu quero mesmo que eu sou livre como um rock e roll Rock and roll Rock and roll Rock and roll Rock and roll Eu quero mesmo que eu sou livre como um rock e roll Eu quero mesmo que eu sou livre como um rock e roll Eu quero mesmo que eu sou livre como um rock e roll Eu quero mesmo que eu sou livre como um rock e roll Eu quero mesmo que eu sou livre como um rock e roll Eu quero mesmo que eu sou livre como um rock e roll Eu quero mesmo que eu sou livre como um rock e roll Eu quero mesmo que eu sou livre como um rock e roll Eu quero mesmo que eu sou livre como um rock e roll Eu quero mesmo que eu sou livre como um rock e roll Eu quero mesmo que eu sou livre como um rock e roll Eu quero mesmo que eu sou livre como um rock e roll Se inscreva no canal.